Eu gostaria de começar com o texto de 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31. Você conhece o apóstolo Paulo ali falando sobre o problema da igreja de Corinto, de que alguns achavam que podiam beber vinho, podiam comer comidas sacrificadas aos ídolos e coisas do tipo. E o apóstolo Paulo diz que realmente essas questões devem ser bem definidas na consciência, mas que ao mesmo tempo nós não devemos escandalizar nossos irmãos. E aí então ele diz, portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. E aqui está o princípio geral para nós definirmos objetivos para a nossa vida. Que a questão mais tentativa, mais importante, mais determinante seja, isto glorifica Deus, isso está de acordo com a vontade de Deus. Porque hoje em dia nós às vezes estabelecemos objetivos sem fazer essa pergunta. Sabe, que curso eu vou fazer? Eu vou fazer um mestrado, um doutorado? Eu vou aceitar esse convite para esse emprego? Eu vou comprar aquela casa? Eu vou me mudar de cidade? Com quem eu vou casar? E muitas outras coisas que surgem. E muitas vezes nós simplesmente não perguntamos esta questão fundamental, glorifica Deus? E eu diria que somente esse princípio já vai ajudar a gente a definir objetivos que são muito mais de acordo com a vontade de Deus. Então, quer vocês comam, quer vocês bebam, façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. E é importante entender o que é a glória de Deus. E quando o apóstolo Paulo diz façam para a glória de Deus é que os seus objetivos possam exaltar a Deus, possam levar com que Deus seja reconhecido, adorado, admirado. Que os seus objetivos possam levar pessoas a dizer, eu quero seguir esse Deus. Que leva pessoas a estabelecer esses objetivos. Objetivos que glorificam a Deus, ao invés de exaltar a sua autossuficiência, seus talentos, suas habilidades, exaltam a Deus. E as pessoas reconhecem que foi Deus que fez. Foi Deus que capacitou você. E você demonstra uma atitude de dependência, de humildade, de adoração em tudo aquilo que você faz. Então, a partir desse fundamento que nós precisamos perguntar, como nós devemos definir esses objetivos. Em primeiro lugar, quando você tiver que fazer escolhas, a pergunta fundamental é, isso vai exaltar a Deus? Isso vai fazer com que eu me torne o melhor adorador? Que eu me aproxime ainda mais da comunhão com Deus? Que eu experimente ainda mais da sua presença, da sua alegria, do seu poder? Porque, depois de tudo, se você começar a definir objetivos, por exemplo, eu vou ganhar tanto dinheiro, eu vou comprar aquele carro dos meus sonhos. Eu não estou dizendo que essas coisas em si, elas sejam ilegítimas. Mas a pergunta é, o seu objetivo que você estabeleceu, daqui a um ano, daqui a dois anos, daqui a três anos, eu vou atingir isso, você está fazendo isso para exaltar a Deus? Você está fazendo isso para que Deus seja ainda mais reconhecido em sua vida? Ou você está fazendo isso por causa de um ego pessoal, ou uma satisfação interior, ou um desejo de ser admirado e ser invejado por outras pessoas? Sabe, às vezes nós estabelecemos objetivos que não glorificam a Deus, porque esses objetivos, eles estão sendo moldados pelo nosso ego, estão sendo moldados por interesses muito baixos, muito inferiores, não esse grande objetivo de glorificar a Deus. Então, pergunte isso. Isso me faz lembrar que John Piper, uma vez, perguntou, por que você precisa de um doutorado? E doutorado é uma coisa muito significativa, mas ele estava dizendo assim, se você quer somente um título, para que as pessoas reconheçam que você é um especialista, tome cuidado. Mas se você quer fazer um doutorado, se aprofundar de tal forma que você possa servir melhor as pessoas, que você possa ajudar as pessoas a serem transformadas pelas verdades de Deus, e que através do doutorado esse objetivo vai ser atingido, então, possivelmente, você vai estar glorificando a Deus. Então, a primeira questão é objetivos que exaltam a Deus. Segundo, objetivos que levem você a ser mais parecido com Cristo. E o apóstolo Paulo disse, não julgo o que tenha alcançado, mas prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E o objetivo dele era alcançar a estatura de homem perfeito, a estatura de Cristo. Então, não estabeleça objetivos que vão deixar você mais parecido com aquilo que o mundo admira. Que você não estabeleça objetivos que vão diminuir a sua maturidade espiritual, ou que vão comprometer o seu testemunho, como sal da terra e luz do mundo. Que os seus objetivos sejam moldados pelo desejo de ser cada vez mais parecido com Cristo. Essa frase ficou muito conhecida através dos anos, em seus passos que faria Jesus. Foi um livro que teve muito sucesso no passado. Depois fizeram, creio que, três filmes sobre em seus passos que faria Jesus. Nós devemos tomar cuidado para que em seus passos que faria Jesus, isso não transforme a nossa vida numa vida de salvação pelas obras, ou de justificação, por nossa justiça própria, de forma nenhuma. A salvação é somente pela fé em Jesus. Jesus morreu na cruz, pagou pelos nossos pecados. Mas sim, é um desejo legítimo, que a gente possa ser mais parecido com Cristo. Você vê, hoje em dia, muitas pessoas admiram artistas, e jogadores, e empresários, e coisas desse tipo, e dizem, ah, eu gostaria de ser parecido com tal pessoa. Mas pense nisso, quem você deseja imitar? Qual é o seu modelo? Porque quando nós pensamos, e nós ambicionamos esse tipo de modelo, nós simplesmente estamos perdendo de vista que o nosso modelo é Cristo. Ele é o nosso referencial. Então, quando você for tomar decisões, você vai dizer, Senhor, eu quero ser mais parecido com o Senhor. Eu quero definir objetivos que sejam objetivos que o próprio Jesus definiria, e a partir daí eu vou ter clareza e eu vou ter segurança das escolhas que eu vou fazer, os objetivos que eu vou estabelecer. Terceiro lugar, estabeleça objetivos que demonstrem a sua dependência no Espírito Santo. Por quê? Jesus mesmo disse, sem mim nada eu poderia fazer. Eu vou enviar para vocês o Consolador, ele vai estar sempre com vocês. Deus deixou para nós o Espírito Santo para nos capacitar, nos fortalecer. Se nós não fazemos as coisas na dependência do Espírito Santo, então nós estamos fazendo das nossas próprias forças, com a nossa própria autonomia. Isso não glorifica a Deus. É por isso que se nós quisermos definir objetivos que glorificam a Deus, nós precisamos cultivar uma comunhão muito mais profunda com o Espírito Santo e precisamos pedir que o Espírito Santo nos dê maior percepção do seu poder, da sua presença, da sua graça. De tal forma que quando nós estabelecemos objetivos, nós temos o testemunho do Espírito Santo em nosso coração e nós também experimentamos a capacitação do Espírito Santo que nos dá força, nos dá sabedoria, nos dá direção para que esses objetivos sejam atingidos para a glória de Deus. Dependa do Espírito Santo. Em quarto lugar, pense naquilo que vai produzir maior bem para as pessoas. Aqui nós temos dois mandamentos. Amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração e ao teu próximo como a ti mesmo. Porque muitas vezes nós estabelecemos objetivos para a nossa própria satisfação. Não é errado. Nós devemos orar sim, eu quero suplicar ao Senhor que Ele faça isso e aquilo, mas observe o que a palavra de Deus diz, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Mas se a sua alegria não está na presença de Deus, e se a sua alegria não está no fato de ser instrumento das mãos de Deus para que vidas sejam abençoadas, então você vai estabelecer objetivos que vão frustrar a sua vida lá na frente. Você já viu pessoas que estabeleceram um certo objetivo e foram atrás dele com todas as forças, com sacrifício de tudo, até da igreja, até da vida emocional, até da família, e depois quando tudo termina, eu olho para trás, o que foi que eu fiz? Que loucura! Como é que eu pude estabelecer um objetivo como esse? Então pense nisso, em algo que você pode fazer que vai produzir um grande bem para as pessoas que estão ao seu redor. E isso significa que você vai dedicar a Deus seus dons, talentos, seu conhecimento, suas experiências, para que você seja uma influência significativa na vida das pessoas que estão ao redor. Nós temos pessoas que estão aqui nos acompanhando, Deus continue abençoando as suas vidas. Então estabeleça esses objetivos que produzem o maior bem para as pessoas. E isso significa que você não vai estar pensando tanto em si mesmo. Inclusive o próprio Jesus diz, amarás o seu próximo como a si mesmo. A Bíblia não diz que nós precisamos primeiro nos amar a nós mesmos para depois amar o próximo. A Bíblia diz que nós amamos o nosso próximo, mas o fato é que agora nós devemos compartilhar esse amor com as pessoas que estão ao nosso redor. E isso glorifica a Deus. Em quinto lugar, estabeleça objetivos que ajudem você a cumprir a missão que o Senhor nos deu. O apóstolo Paulo diz, eu não tenho a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira, o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho e da graça de Deus. Jesus deixou para nós um grande mandamento, ide por todo mundo, fazer discípulos de todas as nações. Então a minha pergunta não é se você pode fazer uma faculdade, se você pode ganhar dinheiro com negócio, todas essas coisas são coisas legítimas, mas a pergunta é, como isso vai contribuir para o cumprimento da missão que Deus deu para você? Porque depois de tudo, quando nós terminarmos a nossa vida, a grande pergunta vai ser, será que nós vamos poder dizer, eu combati o bom combate, eu completei a carreira e guardei a fé? Ou nós vamos chegar lá na frente e vamos dizer, eu desperdicei a minha vida com objetivos que não glorificavam a Deus? Então, que você possa buscar esses objetivos. E dito isso, então, eu gostaria de compartilhar algo que é muito explorado em palestras e coisas assim, mas que são muito úteis, quando a gente fala sobre objetivos. Então, só lembrando, objetivos que exaltam a Deus, que levam você a querer ser mais parecido com Cristo, que levam você a defender mais do Espírito Santo, que produz maior bem para as pessoas, que ajudem você a contribuir para a grande comissão, para a missão que Deus deu para você, de fazer discípulos de todas as nações. Dito isso, eu me lembro que quando eu compartilhei com vocês, eu fiz o treinamento do Instituto Haggai, eles ajudaram a gente a definir objetivos de uma forma que eles possam ser atingidos. E eu creio que você já ouviu isso, mas eu gostaria de mencionar. Em primeiro lugar, seja mais específico nos objetivos que você estabelece para a glória de Deus. Porque às vezes nós dizemos assim, eu quero conhecer mais a Bíblia para a glória de Deus. Mas esse é um objetivo vago, mas se você disser, neste ano, ou no restante desse ano, eu vou ler a Bíblia toda, eu vou ler quatro capítulos por dia, e pela graça de Deus, vou concluir isso. Então, você definiu algo específico. Por exemplo, você vai estabelecer um objetivo e diz, este ano eu vou iniciar um curso de pós-graduação na minha área profissional, para que eu possa me tornar um melhor profissional, para que eu possa ter uma melhor renda, e para que assim eu possa sustentar a minha família melhor, e Deus vai ser glorificado nisso. Porque algumas vezes as pessoas, é um dia eu estou pensando em fazer alguma coisa. E o fato é que a gente espera, e nunca acontece, é necessário definir, você coloca isso diante de Deus. Que você possa dizer como Tiago, se Deus quiser, mas estabeleça. Algumas pessoas simplesmente vão deixando para depois. Então, que seja específico. E seja algo que você possa medir, porque objetivos vagos, simplesmente não dão para você clareza, sobre os passos que você deve definir, para que os seus objetivos sejam atingidos. Então, por isso é que às vezes a gente diz assim, não, eu quero atingir esse objetivo. Quanto? Como? Onde? E o fato é que às vezes nós simplesmente dizemos assim, vamos ver, né? Vamos ver como é que vai ser. Mas quando você começa a medir, quando você começa a definir, a partir daí você vai poder investir, você vai colocar esse objetivo diante de Deus em oração, e vai pedir para que Deus esteja dirigindo, abençoando, capacitando, para que se torne uma realidade. Então, ao mesmo tempo, e aqui está uma coisa interessante sobre a fé, que o seu objetivo, ele seja realista. E veja bem, é lógico que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, muito além daquilo que nós pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. E que Deus pode fazer, num só momento, coisas que nós demoraríamos dez anos. E Deus pode fazer isso. Agora, de forma geral, Deus pede em nós sabedoria, discernimento nas decisões que nós vamos ter. Por exemplo, Jesus disse que nenhum rei vai para a guerra sem saber se tem condições de vencer. Nenhuma pessoa começa uma construção sem saber se tem condições de concluir. E o que eu observo, às vezes, é que nós ficamos muito satisfeitos porque nós estabelecemos objetivos tão grandiosos, mas tão grandiosos que a gente não dá um passo na direção dessa realidade. Isso me faz lembrar, novamente, o doutor John Haggai, ele disse, ele disse, faça algo tão grande para Deus que esteja fadado ao fracasso se Deus não intervir. E o ministério dele, que é o ministério de treinamento de líderes na área do evangelismo em diversas partes do mundo, é algo impressionante. E por isso que John Haggai, até o que era incentivar você a ler o livro seja um líder de verdade, ele traz instruções muito importantes, especialmente sobre essa questão de definição de objetivos. Então, sabe, é algo tão especial quando você estabelece um objetivo que você pode alcançar, você começa, desenvolve, termina e você entrega. E Deus diz, pronto, agora eu vou seguir em frente. porque se você fica somente no desejo, somente na intenção, na aspiração, nem mesmo um centímetro é alcançado. Então, pense nisso. Ao mesmo tempo que você pense no tempo, porque o nosso tempo, ele é muito limitado. E às vezes nós não temos tempo para todas as coisas. E além disso, nós precisamos estar sintonizados com o tempo de Deus. Certos objetivos realmente devem ser atingidos agora. Outros devem ser colocados daqui a algum tempo. Outros devem ser totalmente renunciados. E existe uma expressão que sempre fala o meu coração, não estabeleça tempo para Deus o Senhor do tempo, porque o tempo dele é sempre melhor. Então, nós precisamos dessa sensibilidade para com o tempo de Deus. E isso somente através da oração, da busca, do sermento, da análise, da reflexão, é que nós vamos ter clareza em relação a isso. E eu diria, esteja aberto para a vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, que você possa ter clareza em relação a essa questão do tempo. E, ao mesmo tempo, pergunte qual é o impacto desse objetivo alcançado na sua vida. Às vezes, há pessoas que estabelecem um objetivo, por exemplo, eu vou fazer uma coleção de tampinha de garrafa. Eu sei que, às vezes, é bom a gente ter um hobby ou coisa desse tipo assim, mas, às vezes, é tanto esforço, tanta energia, tanto dinheiro, às vezes. Tem pessoas, assim, que fazem coleções de coisas caríssimas, não é? E depois expõem essa coleção e essas coisas todas, não é? Mas isso é uma coisa importante? Isso é uma coisa que está contribuindo para todos aqueles objetivos de exaltar a Deus, de ser mais parecido com Cristo, depender do Espírito Santo, sabe? De abençoar as pessoas que estão ao seu redor, de cumprir, de ajudar você a cumprir a missão que Deus deu? Nós precisamos perguntar isso. O Senhor percebeu que, às vezes, as pessoas estabelecem certos objetivos e investem tempo, dinheiro, energia de uma forma impressionante e depois olham para trás e dizem, qual foi o sentido disso? Tremendamente importante que você possa dizer, Senhor, eu quero estabelecer, definir objetivos que glorificam a Deus. E, sabe, quando a gente tem esse tipo de percepção, é algo tão especial. Quando Deus estabeleceu um grande objetivo, Ele diz, eu vou criar o universo. E Ele criou e fez para a sua glória. Quando Cristo estabeleceu o grande objetivo de morrer na cruz em nosso lugar, Ele realizou. E hoje nós estamos aqui. Quando o apóstolo Paulo diz, eu quero alcançar as nações, Ele percorreu o Mediterrâneo proclamando a glória de Deus e vidas foram salvas e transformadas. Quando Martinho Lutero viu a igreja sendo reformada, ele lutou por isso e Ele foi aquele que deu origem a esse movimento que até hoje repercute através do resgate do verdadeiro Evangelho. Quando Hudson Taylor foi ao interior da China, Ele estabeleceu o objetivo de mais de mil missionários e o fato é que parecia algo impossível, mas Deus fez. E hoje em dia existem dezenas de milhões de crentes em Jesus, muitos deles perseguidos lá na China. Então, estabeleça, defina objetivos que glorifiquem a Deus. E que Deus continue a nos dirigir, nos abençoar, nos fortalecer, para que em tudo aquilo que nós fizermos, nós podemos ter a certeza que o Senhor se agrada de nós como a própria Bíblia nos diz, para o seu inteiro agrado, para que Deus sinta prazer nos objetivos que nós definimos na sua presença, que nós possamos olhar para tudo aquilo que Deus faz através de nós, com os verdadeiros valores, os verdadeiros valores da palavra de Deus, naquela grande expectativa e quando tudo terminar, nós vamos estar na presença do Senhor. E Ele vai dizer, servo bom e fiel, fosse fiel um pouco, sobre muito eu te colocarei, entre no gozo, na alegria do teu Senhor. Compensa servir o Senhor, que Deus nos dê sabedoria para definir objetivos que glorificam a Deus. Deus nos dê